Mas, Sula, aí você entrou, depois de um tempo, você cantando sempre músicas seculares, canta até hoje também, né? E você se tornou evangélica. Sim. Quantos anos dentro do evangelho já? Hoje são 15 anos da minha conversão e, na verdade, graças a Deus, meu público conseguiu entender e separar as coisas. Eu continuo sendo a Sula Miranda, cantora sertaneja, que canta também para os caminhoneiros, e que tem uma fé e que gosta de professar essa fé. E como que eu professo a minha fé? Através da música gospel. Então, hoje, você entra no meu canal, tem a Sula apresentadora, tem a Sula cantora sertaneja e tem a Sula que posta mensagens bíblicas. Por quê? Porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E isso me fez muito bem, isso transformou a minha vida e eu quero passar isso para o meu público. E é de uma forma muito suave. É assim, se você curte, você vai lá e vai ouvir. Por exemplo, eu tenho uma lista de transmissão que eu mando mensagens todos os dias. Que legal. E eu peço para as pessoas, olha, se você não curte, se você não quer mais receber, me fala e eu te tiro da lista. Simples. E é normal, teve gente que quis sair da lista e tem gente que me pede para entrar na lista. Ah, que legal. Então, tranquilo, eu acho que isso é muito... tem que ser dessa forma. Tchau. 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 Tchau.